A gente está chovendo muito aí, onde vocês moram? Aqui está caindo até granito. Desculpa, pessoal, pelo meu cachorro estar latindo. Não sei se vocês estão ouvindo, mas... Desculpa, tá? Eu tenho dois. Tranquilo. Todo mundo consegue ver o slide? Vou acompanhar aqui pelo... Vou acompanhar pelo meu celular o chat, tá? Pronto, todo mundo falou que estava vendo, né? Ótimo, então vamos lá, vamos iniciar, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje vai ter dois momentos. Eu espero que a gente consiga finalizar nesse primeiro momento. Os cuidados com o paciente traqueostomizado, tá bom? O segundo momento a gente vai falar os cuidados com o paciente que faz uso de sonda nasogástica, tá certo? Então, alguém que já teve contato com algum paciente, com algum familiar, alguém que precisou fazer uma traqueostomia? Alguém? Eu já peguei, paciente é assim. O paciente é para ter os cuidados na hora do banho, no comercial. Ótimo, certo. Então, vamos lá, pessoal. O que é essa traqueostomia, né? O que é a traqueostomia? A traqueostomia, pessoal, é uma abertura realizada aqui na traqueia, tá bom? Nessa região cervical, tá? Que vai servir para que o paciente possa respirar, tá certo? É um procedimento cirúrgico, é um ato médico e isso é realizado no hospital, tá bom? Então, a traqueostomia, essa abertura aqui e a exteriorização da traqueia, ela pode ser tanto temporária, o paciente, ele pode utilizar aquela cânula traqueal durante algum tempo, tá? E depois ele conseguir voltar a respirar por vias comuns. Ou depois, como também essa traqueostomia, ela pode ser permanente. Ele pode passar um longo, né? Permanecer durante a vida toda com essa traqueostomia, tá certo? Esse orifício, né? Que se mantém aberto e é protegido por uma cânula, né? Que é a cânula traqueal, ela pode ser, essa cânula pode ser tanto de plástico como ela pode ser de metal, tá bom? E ela é fixada ao redor por um cordão, tipo um cadarço mesmo, né? Um cordão que fica fixo aqui no pescoço, ou seja, tem a cânula da traqueostomia e essa cânula, ela é presa pelo cordão que fica ao redor do pescoço, pra deixar fixa, tá certo? Pessoal, não confundam traqueostomia com traqueotomia, tá certo? São dois procedimentos diferentes, tá? Alguém aqui sabe a diferença? Podem falar no chat ou podem ligar rapidinho o microfone e falar. Não, não sei. Certo. A traqueotomia, pessoal, tenho certeza que muitos de vocês já devem ter visto em algum filme, uma série, enfim, alguma coisa. É, geralmente, aquele paciente que acontece normalmente um trauma, né, um acidente e é preciso fazer aquele corte aqui nessa região, né, pra ele respirar, o pulmão dele expandir de ar, tá? E depois é estruturado, né, essa abertura que foi feita e ele vai voltar a respirar. Isso é a traqueotomia, né, é uma incisão nessa região pra ter, é, pro paciente poder respirar, mas é, logo depois não tem exteriorização da traqueia, tá? É, logo depois vai ser estruturado. A traqueotomia, não. Ela realmente, ela é uma abertura aqui dessa musculatura, uma abertura da traqueia e uma exteriorização. Por quê? Porque vai ficar aberta e tem uma cânula, tá? Essa cânula, ela vai ligar exatamente a traqueia aos pulmões. Ou seja, pessoal, essa abertura, ela realmente é uma porta de entrada, né, dos pulmões da traqueia com o meio ambiente. Ela sempre vai estar aberta, então é necessário que tenham muitos cuidados. Certo? Entendido aqui a diferença? Entendi agora. Pronto. O objetivo dessa cirurgia, pessoal, da traqueostomia é exatamente essa comunicação que eu falei pra vocês, tá certo? É uma comunicação direta entre a traqueia, tá? E o ambiente, tá certo? Pra diminuir a resistência desse pulmão e aumentar a expulsividade, ou seja, pro paciente realmente respirar melhor, tá? Ó, como vocês podem ver na imagem, essa traqueostomia aqui, aqui, pessoal, onde tá o mouse, se chama traqueias, tá? Elas são bem grandes, tá certo? E essas traqueias ficam normalmente ligadas a ventiladores, né? Respiradores, tá? Esse paciente aqui, no caso, além dele estar traqueostomizado, ele tá respirando por ventilação mecânica, ou seja, por um ventilador, tá bom? Mas, esse paciente, dependendo do prognóstico dele, ele já pode ser, dependendo muito, né, do prognóstico dele, ele pode ser um paciente que não precise mais de ventilação mecânica, que respire apenas pela traqueia, tá? Tá? Receba a alta, vá pra casa e vá com a traqueostomia, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Ó, pessoal, como eu falei pra vocês, é uma abertura, tá? Na própria traqueia, é inserido essa cânula traqueal, tá bom? Aqui, essa parte retangular é onde tem os cadastros que ficam rodeando o pescoço pra fixar essa cânula aqui dentro da traqueia, tá certo? Vocês estão vendo esse balonete aqui, que é o cuff, igual como a gente vê na sonda vesical de demora, né? Aqui também tem, ó, o cuff fica bem aqui no meio da traqueia pra fixar essa cânula aí na traqueia, tá certo? Ela é que é um procedimento cirúrgico, tá? Vocês conseguem ver? E quais que são as indicações, pessoal? Quais são as indicações, né, dessa traqueostomia? São em casos, né, super necessários para desobstruir as vias aéreas, tá certo? Um tumor de laringe, tá? Após grandes cirurgias e extensas de boca e garganta, tá bom? Muitos dias com paciente em internação hospitalar na UTI, ele faz o uso de tubo traqueal. Não confundam tubo traqueal com traqueostomia, tá? O tubo traqueal, ele é orofaringe, ou seja, é aquele tubo mesmo quando o paciente está em uma parada cardiorrespiratória e o médico decide entubar o paciente. Ele vai receber um tubo traqueal, né? Aquele tubo pela boca que vai parar lá na traqueia, né? Pronto. Muitos dias, pessoal, esse paciente com esse tubo, tá? Não é interessante. Tem um prazo para ficar com esse tubo, tá? De intubação mesmo, que se chama tubo traqueal. Tem quantidade de dias que ele fica. Se ele permanecer inconsciente, se ele... Ou se ele tem uma volta, mas ele precisa, não tem condições de respirar por vias aéreas superiores, vias comuns. Então, é necessário que troque esse tubo e faça uma traqueostomia, tá bom? Isso é comum, mas que aconteça, tá certo? Normalmente, traumas, né? De face, múltiplas faturas, o paciente não consegue respirar por vias superiores e ele acaba recebendo uma traqueostomia também, tá bom? Dependendo muito do trauma, de onde é esse trauma, tá certo? Após paradas cardiorrespiratórias e parada respiratória também, é comum que esse paciente receba, né? Uma traqueostomia, mas vai depender muito da situação, do prognóstico que esse paciente vai estar apresentando, tá certo? Quando eu falo após parada cardiorrespiratória, porque um aluno me perguntou isso de manhã. Não é após ali imediatamente naquele local, não, tá? Normalmente, a primeira escolha de preservar as vias aéreas é a intubação, né? Aquela que todo mundo conhece que é feito na emergência. Após isso, tá? É convertido para uma traqueostomia, dependendo muito dos casos. Deu pra entender? A traqueostomia, ela é feita na sala de cirurgia e nem mais nenhum outro local, porque é um procedimento invasivo. Você vai estar exteriorizando uma parte interna desse paciente. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Ele corre grandes riscos de infecção e é muito fácil ele adquirir essas infecções, tá certo? Quais são as vantagens, pessoal, da traqueostomia? Ela é uma viária mais segura, né? Como eu falei pra vocês, ao invés de um tubo e traqueal, a própria traqueostomia é mais segura, tá? Ela é melhor de ser retirada, colocada mais facilmente. Aumenta, não aumenta na verdade, a pneumonia, mas ainda assim o paciente corre o risco de desenvolver a pneumonia, tá bom? Então, não é tão grande o risco, porque é um orifício bem menor, tá? Do que qualquer outro, né? Então, não é tanta probabilidade que ele desenvolva uma pneumonia, mas também não é algo impossível, tá certo? Facilita muito a higiene, tá, pessoal? Tanto aqui dessa região, como da própria cânula, tá certo? Então, tem muitas vantagens da traqueostomia, mas também tem uma grande desvantagem. Quem aqui já teve contato com paciente traqueostomizado? Alguém percebeu algo comum que todos os pacientes traqueostomizados apresentam? Alguém pode me responder? Quem já teve contato, ou nos estágios, em algum... Em algum momento, que teve contato estranho, eles falam? Falam, faz um negocinho esquisito, tem um vizinho meu que tinha isso. E o que mais que ele faz muito? Como se fosse com o microfone, põe a mão no pescoço e fala. Assim, que eu lembro. Não, certo, mas tem algo muito comum que acontece em todos os pacientes traqueostomizados, que eles não param de fazer. Não sei. Quero dar um mercadinho, vai para a minha casa, não sei não. Tossi, pessoal, tá? É normal que os pacientes traqueostomizados, eles tenham esse comprometimento da tosse. Por que, professor, que eu estou citando? Porque essa região, ela não vai estar tão umidificada, tá certo? Ela vai estar mais ressecada. Não tem o fechamento da glote, né? Aquela secreção que a gente cria de deglutir, né? As salivas. Ele vai ter mais comprometimento. Então, consequentemente, mais ressecado, mais tosse ele vai ter. E também, essa região da traqueostomia, é uma região muito secretiva. Então, é comum também que eles tossam bastante, tá certo? Isso é uma grande desvantagem. Vocês podem prestar atenção. Pacientes que são traqueostomizados, eles não estão tossindo o tempo todo. O tempo todo, assim, bem maior parte do tempo. Porque é um esforço muito grande, tá? Então, eles têm esse comprometimento da tosse, tá certo? Ó, essa imagem aqui, eu vou explicar pra vocês. Ela mostra bem. Algumas pessoas acham que pacientes com traqueostomia não se alimentam pela boca. Mas, pessoal, anatomicamente, a gente tem a traqueia, que ela liga as vias aéreas superiores, as traqueias e o pulmão. Então, a nossa boca, a região lorofaringe, ela tem a nossa boca, tá? E o esôfago que está bem aqui, ó. O esôfago, a nossa boca, a gente vai se alimentar. E esse alimento vem pra cá, atrás. É porque essa imagem, ela não tá tão visível, tá bom? Mas o esôfago fica aqui. Então, o alimento, ele passa por aqui, tá certo? Aqui é a traqueia, tá bom? Então, é realizada uma incisão cirúrgica bem aqui. É inserido essa cânula traqueal. O cuff, ele é insuflado, tá? E fixo. E aqui é o tubo de traqueostomia. Esse dispositivo aqui, ele vai insuflar e desinsuflar o cuff. Tá certo? Vocês conseguiram entender agora como é essa traqueostomia, como é que ela funciona, onde é que ela fica. Deu pra entender? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Tudo ok? Alguém perguntou se dói e apagou, né? Pessoal, é um incômodo, tá? Esse paciente, ele sempre vai estar sentindo um incômodo. Não é que doa, mas é algo que sempre vai estar incomodando, tá bom? E essa aqui, pessoal, são as partes do tubo da traqueostomia. Como eu falei pra vocês, tá aqui a cânula traqueal, tá certo? Aqui, esse dispositivo é onde você tem presos os cordões. E esses cordões, a traqueostomia é preso aqui, né? No pescoço, tá? O cuff. Aqui, a cânula interna, ela é inserida aqui dentro e esse aqui também. Ela é inserida dentro pra fixar a posição, tá bom? E aqui é o balão inflável, tá? Que liga o cuff. Certo? Todo mundo entendeu até aqui o funcionamento, como é que ela fica anatomicamente. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Tudo bem? Tá todo mundo em silêncio, ninguém fala nada. Tá, tudo ok. Pronto, ok. Então, como eu falei pra vocês no início, existem dois tipos de cânulas, tá? Existe a cânula de plástico e existe a cânula metálica, tá certo? A cânula de plástico, vocês podem ver que ela acompanha três dispositivos, ó. Vocês podem observar, tá? É a cânula externa, a cânula interna e essa outra aqui, tá bom? Sempre vai... É o fiador. Sempre vai acompanhar os três. O balão inflável e o cuff. Tá certo? Esse dispositivo, a gente ver, é todo montado no ato da cirurgia, tá? No momento da cirurgia. E também existe, pessoal, a cânula metálica, ó. Tá certo? Aqui, o fiador, a cânula interna e a cânula externa, tá bom? Pessoal, normalmente, os pacientes que recebem uma cânula de plástico, tá? Ela é trocada alguns dias por uma outra cânula ou por uma cânula metálica e eles passam, né? Passam muito tempo com essa traqueostomia, tá bom? Então, o paciente, ele só pode receber a auto-hospitalar pra ir para domicílio com a traqueostomia com a cânula metálica, tá certo? Existe, né? Vocês sabem como é que é a realidade, né? Do SUS, da nossa saúde aqui. E nem sempre isso acontece, mas é o que é recomendado. A cânula metálica é quando o paciente vai para casa. Ou seja, o paciente, ele já passou muito tempo mudando o tamanho das cânulas de plástico. Assim que ele recebe uma traqueostomia, né, ele vai se adaptando com essa traqueostomia. Se, dependendo do prognóstico desse paciente, vai fazendo um desmame, uma mudança de tamanho, até o paciente ver se ele consegue respirar sem essa cânula traqueal, tá? Se realmente ele não conseguir, pessoal, não tem jeito. Ele precisa ficar com a traqueostomia. Então, é modificado com o cânula metálico. Deu pra entender? E aqui são os cuidados que a gente precisa ter com traqueostomia. Esses cuidados é importante que vocês tenham. Independente se for em âmbito hospitalar, em ambiente domiciliar, esses cuidados são os mesmos, sabe? Independente de local, tá certo? Essa cânula traqueal, ela deve ser limpa pelo menos uma vez ao dia. Tá certo, pessoal? Com o contornete umedecido com soro fisiológico, você pode inserir cuidadosamente esse contornete e limpar toda essa região interna e tanta externa também, tá certo? Sempre que você for fazer o manuseio dessa limpeza, pessoal, utilizem luvas, de preferência luva estéreo, que aqui é uma região que está entrando em contato com o corpo do paciente internamente, tá? Então, é interessante que sempre utilize as luvas, tá bom? Pra realizar essa higiene e sempre observar as secreções, tá certo? Se o paciente tiver muito secretivo, você pode estar limpando mais de uma vez ao dia. Pode não, deve estar limpando mais de uma vez ao dia, tá certo? Se a cânula traqueal dele for uma cânula de plástico, né, tem que realizar a limpeza tanto de contornete umedecido, né, com soro fisiológico, tá? Se a cânula for de metal, tá bom, deve retirar a cânula interna, aquele dispositivo interno que eu mostrei pra vocês, tá? E deixa aquele dispositivo, lava, você não tem nenhum problema, seca bem, tá certo? E sempre, como você está retirando uma cânula interna, é interessante que você observe como é que tá, como é que vai ficar a outra cânula que vai ficar fixa. Realiza também a limpeza daquela cânula antes de colocar a interna, tá bom? E sempre observar, pessoal, se você colocou uma posição errada, se não deixou fixo, tá bom? Então, você tem que ter muito cuidado na hora dessa retirada, tá? Da externa, tá certo? Pra sempre deixar e permanecer na posição correta, tá certo? Esse orifício da traqueostomia, ele comunica diretamente, né, o meio ambiente com os pulmões. Então, é importante evitar, tá? Que tenha entradas de qualquer corpo estranho nesse orifício da traqueostomia. Pode ser água, perfume, comida, tá certo? Algum tipo de inseto. Então, é interessante sempre manter, ter cuidado, tá? Com esse orifício, porque ele vai permanecer aberto. Só pode ser fechado, né, caso esse paciente saia de casa. Poucas vezes é aberto, é fechado, tá certo? Mas tem que ter muito cuidado pra não ter a inserção de nenhum objeto, nenhum corpo estranho, porque senão vai causar uma pneumonia aspirativa nesse paciente. Se for uma água, se for alimento, entendeu? Vai direto pros pulmões, pessoal. Então, é interessante que tenha muito cuidado, tá? Ou se for algum outro objeto mais sólido, pode estar causando uma asfixia nesse paciente. Então, são cuidados mínimos, né? Pra vocês que estão observando, são cuidados mínimos, né? Cuidados básicos, mas que fazem total diferença na vida desse paciente que recebeu essa traqueostomia. Tá bom? Então, você pode estar utilizando gases, né, pra proteger a entrada. Até tem naquela foto, eu mostro pra vocês depois. Naquela foto do início, vocês viram que tá rodeado de gases, né, aqui, justamente pra proteger, tá bom? E pra quem tem essa dúvida, a alimentação, ela pode sim ser feita pela região orocaríngica, pela boca, tá? Como eu já expliquei pra vocês, tá certo? Ó, é muito importante, esse é um outro cuidado, super importante de cobrir a traqueostomia quando for sair, tá certo? Pra impedir que algum corpo estranho entre nesse orifício, tá certo? Pode causar uma infecção nesse paciente muito mais rápido, né, do que se não tivesse entrado, tá bom? Pode causar obstrução esse paciente, pode ter uma asfixia, tá certo? Pode provocar uma excessividade de secreção, tá certo? Então, é muito importante sempre ter atenção caso esse paciente precise realmente sair, né, precisa sair, que cubra essa região, tá certo? Pra não entrar poeira, não entrar resíduo de nada, de nenhum corpo estranho, tá certo? E caso ele saia ou se ele passa muito tempo fora, é o ideal que limpe com mais frequência esse tubo traqueal, tá? Justamente pelo contato externo que vai ter, entendeu? Com outros meios, com outros ambientes. Então, é ideal que realiza essa limpeza do tubo com mais frequência, tá bom? Ó, aqui tem essa região aqui, ó, do tubo tá fechadinho, mas o ideal também seria que ele tivesse colocado, né, as gases aqui, ó, tá bom? Mas aqui talvez ele não colocou as gases porque ele já, ele não é um paciente tão secretivo, né? Então, talvez foi por isso que ele não colocou, mas não é uma regra, tá? Aqui eu só estou mostrando que a traqueostomia está fechada. Gente, eles conseguem respirar, tá? Pra quem tem essa dúvida, tranquilo. Outro cuidado super importante são as subversões em água, tá, pessoal? Evitar ladar. Vocês já imaginam, né, o paciente tem uma traqueostomia, aquele orifício ele fica aberto, né? Então, é importante que ele evite nadar, porque ele pode estar morrendo, ele pode morrer, na verdade, afogado mesmo, né? Vai entrar ar, ele vai ter uma asfixia, vai encher os pulmões de ar. Então, é ideal que ele tome esse cuidado. Claro que o paciente de traqueostomia aumentada, ele pode tomar um banho de piscina e tudo mais. Só que essa região aqui, pessoal, não pode ter contato com submersão de água, tá certo? Sempre tem muita atenção quando tá isso, tá? Ó, e aqui é a aspiração traqueal, né? A aspiração propriamente dita. Alguém aqui já viu, já presenciou ou já fez os estágios, alguma aspiração? Aspiração da traqueostomia mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui, no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui, no chat. A Rodaica, vou só responder algumas dúvidas, tá? A Rodaica perguntou, os médicos que inserem. Ah, caneta, né? É uma traqueotomia, isso mesmo. Já aparece muito em filme, né? Pronto, é isso mesmo. A Gisele tinha respondido, né? Que tosse muito. Raquel perguntou se o cuidador pode fazer essa limpeza. Pessoal, essa limpeza, todos esses cuidados que eu falei e também a aspiração traqueal pode sim ser feito pode ser feito pode, desculpa, pode ser feito tanto pelo técnico de enfermagem como auxiliar de enfermagem sem supervisão do enfermejo, sem nenhum problema, tá? Nos hospitais, em muitas unidades, é rotina os pacientes que ficam internados na UTI que precisam, que recebem, né? a traqueotomia e eles precisam ser aspirados pelo menos uma vez ao dia duas vezes ao dia é rotina da unidade, né? As técnicas de enfermagem, né? Elas prestam esse cuidado de aspiração, tá? Essa aspiração de traqueotomia ela é de responsabilidade do enfermeiro do enfermeiro, não, da equipe de enfermagem Hoje em dia, pessoal a área da fisioterapia ela vem tomando muito espaço, né? Ela vem se tomando muito espaço e muitos fisioterapeutas, né? Fazem também, tá certo? Essa aspiração de tubo nariz e boca, tá? Em algumas unidades hospitalares essa responsabilidade de aspiração é do enfermeiro Eles fazem fisioterapia respiratória e acabam fazendo aspiração também Tá bom? E o que é, professora? Essa aspiração da traqueotomia, né? Pessoal, é muito importante fazer essa aspiração pra livrar, tá? Tirar toda a secreção que fica nessa região da traqueos que muito, tá bom? O paciente com traqueotomia muitos pacientes apresentam muita secreção Então, além de você estar melhorando, né? Diminuindo o risco de infecção desse paciente vai melhorar que esse paciente vai possibilitar que esse paciente respire melhor você vai estar trazendo um bem estar muito grande pra esse paciente, tá bom? Vocês imaginam, né? Nós mesmo quando ficamos gripados resfriados a gente fica com essa região toda congestionada Não é muito ruim Não é? Todo mundo sabe o que é Alguém já passou todo mundo já deve ter passado por isso e sabe o quanto é difícil estar com essa região toda secretiva Então, vocês imaginam pacientes, né? Que recebem uma cânula é traqueotomizado tem todos esses dispositivos invasivos cheios de secreção eles estão se sentindo mal, entendeu? Então, o ideal é que você livre tire todas as secreções faça essas aspirações, tá? Você vai estar melhorando o bem-estar desse paciente com certeza vai ajudar ele a respirar melhor tá bom? Vai diminuir principalmente também os riscos de infecção pulmonar desse paciente tá certo? Normalmente essas aspirações ela é feita uma vez ao dia se o paciente ficou muito secretivo são duas vezes ao dia porque a aspiração pessoal ela também incomoda muito o paciente tá certo? Não é algo assim que sim, traz grandes benefícios é necessário ser feito mas é algo que incomoda tá bom? E aqui eu coloquei o passo a passo tá? Botei os passos de como é que é feita essa aspiração traqueal eu vou falar os passos pra vocês e depois eu vou mostrar um vídeo que é um vídeo todo mundo da manhã gostou que explica bem tira muitas dúvidas tá certo? Vocês vão entender e eu quero que vocês prestem muita atenção porque se vocês algum dia né? forem trabalhar em ambiente hospitalar e tudo unidade de UTI ou mesmo em residência né? Tem muitos pacientes pré-castomizados idosos também que ficam nas suas residências e é feito em residência isso também tá bom? Homecast nenhum problema o cuidador ele pode também tá fazendo isso tá bom? Quando o paciente ele recebe a traqueostomia e ele recebe auto-hospitalar é feito uma reunião a equipe de saúde ela faz uma reunião com a família desse paciente com esse paciente com o cuidador que vai ficar responsável de prestar os cuidados a esse paciente é feito toda uma orientação de como que é feito o manuseio dessa traqueostomia os cuidados que precisam ter com quantas vezes ao dia ou como que tem que ser feita essa aspiração tá bom pessoal? Então esse paciente que recebe traqueostomia e vai pra sua casa ele também precisa ser aspirado precisa ter todos aqueles cuidados que eu falei pra vocês tá certo? Isso tudo é orientado através da equipe de saúde com uma reunião com a família tá bom? Então eu quero que depois vocês esse conteúdo de traqueostomia eu tirei toda a apostila de vocês lá na apostila tem um POP tá bom? O que é um POP professora? É um procedimento operacional padrão tá? Esse procedimento operacional padrão ele precisa ser seguido é um procedimento que ele tem um passo a passo e ele precisa ser seguido rigorosamente passo a passo é é é utilizado tá? Esse POP em todas as unidades de saúde tem que ser feito daquela forma então é ideal que vocês leiam depois o POP tá? Está lá na apostila de vocês então eu quero muito que vocês leiam depois esse POP pra vocês saberem exatamente como que é esse passo a passo que é exatamente dessa forma que vocês tem que fazer tá certo? Então vamos lá o primeiro passo pessoal é separar o material pra fazer essa aspiração tá bom? Você vai utilizar uma máquina de aspiração máquina de sucção tá? Ela tem um ela tem um tubo tá? onde você vai inserir a sonda de aspiração a sonda de aspiração pessoal ela parece muito é uma sondinha bem fininha de parecida assim de silicone ela é bem maleável flexível tá? Essa sonda ela vem num pacotinho estéreo então é ideal que você só rasgue ela e só entre em contato com ela quando você tiver com uma luva estéreo tá bom? Essa sonda de aspiração ela parece muito com a sonda de de alívio tá? vesical de alívio aquela fininha pronto parece muito com ela tá certo? Você também vai precisar de um mistério soro fisiológico serinho e uma cuba com água tá? O soro fisiológico pessoal pra que professora? Soro fisiológico alguns pacientes tracastomizados não só os que fazem uso de ventilador de respirador eles criam rolhas tá? Professora o que que é rolhas? Rolhas pessoal são secreções que esses pacientes tem né? E essas secreções acabam ficando endurecidas por um longo período ela ficou ali ela endureceu e a quantidade de muita quantidade de rolhas tá? Até quando você for inserir a sonda pra aspirar você pode sentir uma retenção né? Tem algo ali que tá impedindo às vezes pode ser grande quantidade de rolhas tá? Ou seja esse paciente passou muito tempo sem ser aspirado sem ter feito uma umidificação tá bom? Esse paciente não foi higienizado por vários motivos então o soro fisiológico ele ajuda a umedecer toda essa região da traqueostomia tanto interna como externa tem aquelas ampolinhas do soro fisiológico assim pequenininho você pode estar colocando algumas gotinhas tá? Você pode sem nenhum problema você não vai causar asfixia não vai afogar nada disso o paciente não vai acontecer isso é ideal que você coloque pra umedecer a cânula traqueal mesmo tá? E também pra umedecer essa região então é o ideal que sempre essa região ela esteja umidificada tá bom? Pra não criar rolhas pra não criar tanta secreção não ter não ser fonte de infecção também tá certo? Até aqui a separação do material ok? Pronto 2 você vai higienizar suas mãos tá? Higienizar as mãos da forma da técnica técnica séptica tá? Você vai higienizar durante 20 segundos tá? Com água e sabão esfregar bem entre os dedos as palmas da mão tá certo? E secar bem tá bom? Depois que você higienizar suas mãos você pode também estar utilizando álcool em gel tá? é um procedimento que você vai começar estéreo mas depois você vai contaminar mas eu vou mostrar isso pra vocês entenderem melhor tá? E depois pessoal tem que preparar o paciente tá certo? Colocar ele nessa posição de fole qual é a posição de fole? É a posição do paciente sentado tá certo? Elevado 45 graus mais ou menos professora não posso aspirar o paciente deitado em decômito do ação? Não tá pessoal? É algo que traz muito desconforto a aspiração pro paciente então é ideal que ele esteja mais elevado tá bom? E isso vai ajudar muito que essa região dos ombros e da cabeça estejam elevados porque vai melhorar não vai ser tão desconfortável pra ele então tem que pensar sempre no bem-estar do paciente no conforto do paciente tá certo? E aqui tem dizendo preparação do paciente solução salina né? O que é isso professora? Solução salina é exatamente também o soro fisiológico você não separou lá no início soro fisiológico né? Duas ou três ampolinhas uma daquelas ampolas vai ser utilizada pra umidificar e a outra ampola pessoal é você vai utilizar na aspiração tá certo? Tanto pra aquele procedimento como eu falei de umidificar né? As rolhas como também quando você finalizar essa aspiração você vai aspirar com a própria sonda o soro fisiológico pra limpar todo o todo o tubo do aspirador pra não deixar também nenhum tipo de secreção ou de resto de aspiração que fique naquele tubo então é ideal também que você aspire esse soro pra limpar esse essa conexão tá certo? Quando você estiver fazendo essa higienização essa aspiração desculpa é ideal pessoal que você sempre observe a secreção a cor dessa secreção o odor a quantidade a densidade como é que ela tá certo? caso esse paciente ele tenha alguma infecção entendeu? Essa coloração da secreção ela vai mudar vai se apresentar mais esverdeada acinzentada tá certo? Vai passar a ter um mau cheiro um odor fétido então é ideal que você também obtenha essas observações tá certo? E aqui o passo 4 é a aspiração propriamente dita tá? você vai inserir a sonda de aspiração nesse paciente tá certo pessoal? De forma de acordo com a cânula traqueal tá bom? Esse paciente vai estar em posição de fôlei e você vai seguir com a sonda traqueal de aspiração você vai seguir o tubo traqueal vocês viram que a sonda que a cânula traqueal ela não é assim ela é assim né? Vocês conseguiram observar isso? então com a sonda você vai ó seguir o tubo tá bom? Consequentemente você vai parar nas traqueias que dá acesso aos pulmões tá certo pessoal? Quando vocês começarem essa aspiração é muito comum que o paciente comece a tossir tá certo? Ele comece a apresentar uma irritabilidade um desconforto porque é desconfortável pra ele tá? ela tem uma pressãozinha esse aparelho de aspiração então ele vai sentir vontade de tossir é comum que isso aconteça tá certo? Você vai inserir essa sonda aproximadamente numa distância de 10 a 13 centímetros tá certo? Dentro do tubo da traqueostomia né? O tubo é pequenininho tá pessoal? É assim ó o tubo da a cânula traqueal tá bom? Ela é pequenininha e você vai inserir essa sonda de aspiração mais ou menos entre 10 a 13 centímetros tá certo? Sempre seguir tá? A curvatura do tubo traqueal tá bom? E você vai aspirar tá certo? Essa região você vai inserir e vai aspirar essa região mais ou menos 10 segundos tá pessoal? E sempre que você for aspirar passou mais aspirou aquela região passou mais ou menos essa média de 10 segundos você vai retirar fazendo movimentos circulares e vai fazer novamente tá certo? Você vai fazendo a inserção devagar ó você vai inserindo a sonda devagar tá? Fazendo sempre essa esse movimento puxando tá bom? aí você vai puxando e 10 segundos ali naquele naquela região que você ficou você vai retirar e você vai retirando em movimentos circulares por que professora? Toda essa técnica todos esses cuidados por que pessoal? Eu não sei se vocês já ficaram né? Já foram ao dentista e precisou fazer algum procedimento que ele usou aquele aspirador tá? Isso já aconteceu comigo e eu fiquei com muita raiva que isso aconteceu porque ele deixou a dentista deixou o aspirador e quando ela retirou o aspirador me machucou depois de alguns dias abriu uma afta né? Ou seja o que foi que a dentista acabou ocasionando aqui na minha região nessa mucosa né? Porque aqui é uma mucosa muito sensível essa região da bochecha ela causou uma lesão entendeu? Ela não quis causar mas infelizmente ela causou porque ela não teve tantos cuidados então essa região aqui da traqueostomia também é a região de mucosa muito sensível tá? Então imagina você que vai colocar uma sonda de aspiração imagina se você deixar essa sonda fixa em apenas um local quando você tirar pessoal ela vai fazer um sonzinho assim de pressão mesmo ela tava sugando ali aquele tecido quando você tirar você vai lesionar tá? Então você vai causar uma lesão nesse paciente por isso que é importante você tá inserindo essa sonda e sempre fazendo os movimentos tá certo? Quando eu mostrar o vídeo pra vocês vocês vão entender de uma melhor forma né? Essa essa aula seria ideal presencialmente que a gente estaria tirando as dúvidas eu estaria mostrando pra vocês de uma forma de prática mas também através do vídeo vocês vão conseguir entender tá certo? Até aqui tudo bem pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô indo muito rápido ou tá tudo tranquilo? Podem falar no chat ou falar aqui no áudio? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? ninguém fala nada no chat ninguém fala nada aqui Tranquilo professora Certo pode falar Tô dizendo tá tudo tranquilo Certo Pode falar É no caso da pessoa com essa abertura por exemplo aí quer sair eu só vou ele tem um tipo de tipo uma tampa alguma rolha pra colocar tem 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 tá certo é o tampãozinho mesmo na abertura do orifício da cânula mas também você pode estar fechando com gás se não tiver não tem problema tá bom? todo mundo conseguiu entender até aqui então pessoal é tem tem alguém com o microfone ligado pronto pronto né então vamos continuar a aspiração tá bom lembrar pessoal que tá saindo o eco aqui no meu deixa eu tirar eu acho que todo mundo ficou com o microfone desligado já que tava saindo o eco no meu ouvido então pessoal lembrar né que essa sucção ela vai ser sempre pra fora né você sempre vai estar inserindo e reinserindo tá certo esses cânulas essas cânulas de traqueostomia elas vêm de diversos tamanhos tá certo e o paciente ele pode estar modificando o tamanho de acordo com a prescrição médica até mesmo pra ele tentar se readaptar a voltar tentar voltar a respirar por vias comuns tá certo e após a limpeza após a aspiração você limpa com soro o látex né daquela máquina de aspiração eu vou mostrar pra vocês no vídeo tá olha aqui são os passos que eu falei pra vocês o passo 1 é a separação do material o passo 2 é a higienização das mãos tá no passo 3 é a montagem tá certo o passo 4 você vai estar inserindo a sonda ó tá bom pra fazer a aspiração aqui nesse caso tá retirando a cânula interna não é a externa a externa tá fixa com o cup ele tá retirando a interna tá higienizando higieniza antes de antes de reinserir a cânula interna né higienizar também essa região que ficou aqui na cânula externa e tá reinserindo tá certo pessoal é um procedimento tranquilo não é tão é às vezes dependendo muito de como que o paciente tá se apresentando é um pouco é você precisa ter calma tá certo mas é algo que é necessário vai fazer muito bem ao paciente tá e aqui ó é o pop que eu falei pra vocês eu coloquei eu sei que ninguém tá quase nem enxergando né por causa eles ficavam bem pequenininhas mas esse é o pop procedimento operacional padrão utilizado por todas as unidades de saúde você pode estar fazendo dessa forma na residência tá bom em residências em domicílio tá certo e eu quero que vocês leiam tá lá na postinha de vocês esse pop tá certo então alguém ficou com alguma dúvida pra gente assistir o vídeo é professora pode falar tipo assim no caso o paciente com a tracostomia vai pra casa aí tem o cuidador mas é um familiar ele não tem tipo não é um cuidador profissional ou um técnico ele pode estar fazendo essa limpeza não a limpeza da região externa sim pode sim agora aspiração não tá pessoal aspiração não pode a aspiração ela precisa ser um técnico de enfermagem um auxiliar um enfermeiro tá bom o cuidador tem competência pra isso cuidador gente na verdade o ideal mesmo seria o técnico de enfermagem o cuidador não é não é infelizmente eu acho que não sei bem a a o histórico né de 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 formação como é que é mas o o ministério da saúde ele preconiza que sejam técnicos de enfermagem eles são capacitados pra realizar esse tipo de procedimento os auxiliares também tá certo principalmente porque é uma técnica querendo ou não invasiva né com certeza com certeza pessoal é algo que precisa sim ter muita atenção precisa ser tomado todos os cuidados vocês imaginam se esse paciente ele começa a rebaixar durante uma aspiração é sempre importante eu sempre gosto na verdade de monitorar o paciente na hora da aspiração colocar um oxímetro pra avaliar como é que tá os batimentos durante essa aspiração como é que tá essa oxigenação tá bom então é importante também ficar ter atenção a todos esses esses parâmetros tá certo pois é eu aprendi a tipo assim a aspirar o paciente e sempre ter o oxímetro do lado quando a gente sempre tirar a sonda a gente verificar exatamente isso porque a gente vai tá monitorando os sinais desse paciente como que ele tá se apresentando tá então é ideal que a gente tenha essas observações tá bom alguém mais ficou com alguma dúvida ou quer falar alguma coisa professor eu pensei que a técnica de aspiração era prioridade somente do enfermeiro não não é tá bom até no COP mesmo no procedimento operacional padrão tem quem pode os responsáveis que podem ser feita a aspiração em algumas unidades pessoal é preconizado que seja apenas enfermeiro vai depender muito do hospital normalmente em hospitais hospitais particulares né mas é um procedimento que pode sim ser realizado pelo técnico de enfermagem sob supervisão do enfermeiro tá bom no caso se for em hospitais certo professora obrigado mas no home que é assim em casa a gente pode estar aspirando também né se a gente for chamando sim pode obrigado eu vou colocar então o vídeo eu quero que vocês tenham muita atenção tá bom e depois a gente tira todas as dúvidas tá o canal da prática de enfermagem hoje vai ser um vídeo de aspiração de vias aéreas porém esse paciente ele tem uma traqueostomia é uma prática muito comum para ser realizada em home care então se você tem dúvida curiosidade quer aprender quer tirar algumas dúvidas veja o vídeo que eu vou mostrar para vocês todas as etapas aqui inclusive como manusear esse aspira do portátil beleza então aproveitando deixa o seu like curta compartilha e claro não deixa de se inscrever no canal então vamos lá bom você está numa residência você está fazendo um plantão como home care ou você é um enfermeiro visitador então preste bem atenção para você fazer uma aspiração de um paciente que tem traqueostomia várias coisas que você precisa observar primeira coisa é você observar o posicionamento do seu paciente seu paciente pode estar fazendo uso de uma ventilação mecânica por traqueostomia você não pode demorar mais do que 10 a 15 segundos com o aparelho desconectado você vai causar um desconforto respiratório nesse paciente a própria aspiração já causa isso então você tem que minimizar o máximo os desconfortos desse procedimento tá bom outra coisa importante é colocar esse paciente na posição de fall porque se você deixa o decúlto dorsal você está sujeito a fazer ou causar uma possível bronca aspiração então todos os riscos nós vamos prevenir beleza bom uma outra coisa importante é entender como esse aparelho aqui funciona tá bom claro que não precisa não vou nem mostrar essa marca galera primeira coisa principalmente em domicílio é a questão da voltagem se você está trabalhando fazendo um plantão você não sabe se a casa tem uma voltagem 110, 220 então olha o aparelho olha na caixa olha no fundo sempre tem um local que informa qual que é a voltagem do aparelho pode ser um aparelho bivolt mas e se não for um aparelho que só tem uma voltagem ou que seja bivolt mas que você tem que colocar manualmente e outra coisa é perguntar para o dono da casa se aquela tomada é 110, 220 então o primeiro passo é que assim você precisa para uma aspiração ver se esse aparelho é compatível com a eletricidade com a energia beleza outra coisa é você verificar se isso aqui realmente está funcionando se essas mangueiras não tem nenhum acotovelamento ou seja se elas não estão dobradas ver se como é que está a higienização ou seja quem usa tem que usar e depois deixar isso aqui higienizado depois a gente dá uma olhada aqui as mangueiras estão íntegras aqui está conectado como que isso aqui funciona você precisa saber como é que isso aqui funciona para não ter que ficar acionando um plantão para trazer um aparelhinho chegando lá é porque talvez esse aqui soltou ou seja esse aparelho aqui é um aparelho como se fosse um compressor só que invertido em vez dele soprar ele suga e faz pressão negativa porém é aqui que suga e esse aqui tem que estar conectado aqui se está conectado aqui e está conectado aqui e essa tampa está fechadinha e aqui é uma tampinha de borracha então logo vai ter uma pressão negativa aqui agora se está tudo conectado mas a tampa está frouxa está tendo vazamento aqui ou seja está sugando por aqui então a pressão aqui vai diminuir tá bom tem aqui em cima também um local nessa marca desse aparelho tem um local disso aqui que você consegue regular essa questão do fluxo de aspira de sucção tá bom galera aqui tem a quantidade em ml esse copo vai até 1300 ml então é bastante geralmente você vai pegar ele vazio para você utilizar após fazer a aspiração você vai quantificar o quanto veio de volume que você drenou o aspecto dessa secreção descartar deixar isso aqui limpinho para o próximo uso tá bom então primeira coisa que eu chego na residência se eu não estou fazendo plantão sou só um enfermeiro que estou visitando eu faço essas observações se eu sou uma pessoa que estou fazendo um plantão naquela residência eu procuro conhecer meu aparelho antes também tá eu vou ligar ele aqui na tomada vamos lá liguei vou fazer meu teste básico vamos ver se está funcionando você coloca o dedo aqui espera um pouquinho e observa que o motor vai começar a morrer porque ele está fazendo muita força aí você solta você percebe que até o trabalho do motor ele muda então olha só é bem simples você testou opa está sudando legal aí você pode naquela válvula diminuir a pressão aumentar a pressão quanto mais forte melhor para você fazer a sua aspiração tá bom beleza então está funcionando o meu equipamento isso é muito importante meu paciente está posicionado claro que quando você chegar na residência a primeira coisa que você vai fazer é verificar essa questão do aparelho verificar o que você tem de ambiente se tratando de um ambiente domiciliar ele é diferente de uma residência verifica se a marca se realmente é uma marca se não é uma cama se não é uma cama como é que você vai deixar ele na posição de faura coloca alguns trefeceiros você vai ter que improvisar é bem vindo ao mundo tá você tem que garantir a segurança no seu procedimento beleza então o aparelho está aqui está testado coloquei ele na mesinha de cabeceira lembrando que quando terminar eu posso colocar isso no armário algum lugar do quarto onde ele estava enfim coloquei minha mesinha aqui vou deixar minha mesinha aqui próxima vamos pensar que pode ser qualquer outra mesinha que você pode utilizar para você apoiar o seu material o que eu vou precisar eu vou precisar dos equipamentos de proteção individual vou precisar de uma sonda de uma sonda de aspiração geralmente a sondinha 10 e 12 dá para você fazer a aspiração bem tranquilo vou precisar aqui também de uma ampolinha de suor fisiológico para duas situações a primeira é quando finalizar a minha aspiração eu vou lavar todo o circuito para não deixar nada nessa mangueira de secreção e o segundo é em alguns casos se esse paciente faz uso de ventilação mecânica pode ser que esse paciente tenha rolha alguma secreção aqui então eu posso colocar manualmente ali um pouquinho de solução fisiológica para ajudar nessa aspiração tá bom uma outra coisa também mas aí é algo pontual não seria esse o momento mas eu posso utilizar a bolsa válvula máscara tirando a máscara colocando aqui para desfazer as rolhas quando você não consegue por aspiração beleza então vamos iniciar primeira coisa higienização simples das mãos na residência sempre tem um banheiro você vai lavar suas mãos lá sempre no quarto todas as residências que eu já fui lá tem álcool gel então você pode lavar as mãos depois você pode passar o álcool gel e vamos fazer o procedimento pessoal então vamos lá como sempre não vou usar máscara para ficar fácil para eu falar e vocês conseguirem me ouvir então o paciente vai posicionar já conversei com o paciente já expliquei o que eu vou fazer o que você vai explicar para ele sou o João sou o Joaquim dona Maria eu vou fazer a aspiração a senhora vai sentir um incômodo mesmo que esse paciente tenha algum tipo de síndrome enfim você vai explicar o procedimento para ele para a família para quem estiver ali para ficar seguro explica que é normal deve ter algum desconforto aspiratório no momento da sua aspiração que ele vai sentir um incômodo enfim então explica tudo que vai acontecer o que pode acontecer para que ninguém te interrompe e não seja uma surpresa beleza então vamos lá não está em nenhuma literatura mas eu gosto de colocar uma toalha isso aqui eu estou pensando no conforto também no trabalho que eu vou ter com esse paciente talvez é um paciente que tomou banho há pouco tempo e é um paciente que está muito secretivo então eu vou aproveitar para não sujar meu material todo aqui eu vou colocar essa toalhinha aqui e mesmo se for um paciente que vai ter que tomar banho eu não vou ficar sujão com o próprio paciente isso não é legal eu almoço sempre uma toalhinha beleza eu vou abrir aqui minha bolinha tá bom abrir vou deixar aqui no cantinho da bandeja a sombra vou abrir vou abrir o que eu vou fazer eu vou pegar aqui e já vou deixar com a pontinha já conectada ou seja ela está protegida está dando saquinho já está conectada aqui ao meu surpito e eu vou deixar já ela aqui próximo para na hora que eu for fazer a aspiração muito cuidado porque ela pode mexer enfim então você coloca numa calcicíntia de segurança e agora eu vou calçar minha luva estéreo eu não precisaria de calçar duas luvas estéreis ou seja uma em cada mão mas como você vai abrir o saquinho porque você precisa de uma luva estéreo você usa uma em algumas situações você pode calçar luva de procedimento e vem uma luva transparente que parece nem ser estéreo mas ela é só vem uma mão você coloca nessa mão e você faz esse manuseio tá bom então eu vou calçar aqui minha luva estéreo bom lembrando que como a luva ela tem o cano você usa sempre o cano para evitar problemas tá como eu vou ter que contaminar uma mão eu vou contaminar minha mão não dominante vou ligar o aparelho aqui já contaminei vou pegar dessa parte de fora de contaminado coloco meu braço aqui ó segura essa sondinha e com a mão que eu não contaminei eu seguro a sonda tá bom você pode enrolar mas você pode fazer assim então essa mão tá contaminada na parte contaminada é a parte estéreo aqui ok coloca com cuidado aí você espera um pouquinho e vem tirando rodando a sonda tá tira rodando coloca novamente quantas vezes você vai fazer isso aqui quantas vezes for necessário tá enquanto estiver vindo secreção você vai fazendo tira rodando beleza novamente novamente bom não tá vindo mais nada então meu procedimento de estéreo acabou então sempre eu faço dispositivo traqueal agora eu faço o nariz então eu coloco aqui no nariz do meu paciente faço expiração com a narina depois eu faço aqui da outra narina do paciente tá uma narina com a outra narina depois eu faço aqui com a quantidade bucal né com a quantidade oral aqui aspiro basta a língua isso abre a boca me ajuda pode ser que o paciente venha morder a sua sonda se for o caso você pode usar uma canulazinha de guedela não tem muita necessidade limpa bastante tudo certo então antes de você finalizar e eu não precisei usar soro se eu precisasse eu vou fazer a aspiração agora da água observa que a água vai puxando vai limpar todo esse circuito aqui então aspirou aqui terminei meu procedimento o paciente tá confortado vou desligar aqui opa ainda tá tendo líquido dentro do sistema então eu espero que suga tudo ó ainda tem agora já foi tudo opa já foi tudo lá pro potinho não tem mais nada aqui o que que eu vou fazer eu vou enrolar na minha mão a sonda vou desligar aqui o aparelho o que que eu faço eu vou tirar aqui circuito meu talinho pra próximo uso pro próximo colega utilizar vou deixar esse aqui organizado ok tiro essa luva e coloco a sonda aqui dentro deixa minha sonda ali dentro tá bom eu abri um pacote de gás se eu for utilizar pra limpar alguma coisa aqui no paciente alguma secreção tem essa gás não vou usar mais essa mão porque eu tô sem luva poderia estar usando as luvas de procedimento como por cima que depois eu teria essa liberdade de usar as duas mãos se tivesse sujidade fora aqui também você pega mais gás e faz essa higienização beleza? pessoal terminou tudo isso aqui ó vamos deixar o leito pra paciente organizado deixar o paciente confortável na posição de conforto leva seus equipamentos lá pro local destinado porque não é um hospital é uma residência pega lá o prontuário aliás desfaz todo o material nos devidos locais faz a higienização das suas mãos pega checa evolui o procedimento coloca o aspecto da secreção que foi drenado isso tudo é muito importante beleza? galera era só isso muito obrigado e espero você no próximo vídeo professora oi pode falar isso eu vou escrever lá no chat no chat pronto pessoal deixa eu ver gente que luta viu pra ligar o microfone meu Deus eu ouvi que alguém disse que ia colocar o comentário aqui no chat foi o Ronald né não é Ronaldo foi sim é não foi a Raquel desculpa vamos lá vocês viram o vídeo gostaram conseguiram entender melhor do que eu explicando né a gente vendo na prática é melhor né é a Raquel perguntou é sobre utilizar o óculos pra evitar alguma secreção toque os nossos olhos com certeza são equipamentos de proteção individual então é exatamente pra isso pra nos proteger também tá certo a aspiração pessoal ela é um procedimento né como vocês viram dependendo muito do do paciente se for um paciente muito secretivo pode sim ter resquícios de secreção e tudo mais então a gente precisa se proteger tá certo o Ronald colocou assim como faz a eliminação das secreções que fica no recipiente caso seja em domicílio pode ser numa pia tá bom não tem problema uma pia que seja exclusiva pra isso tá e lá você é despejado olá pessoal seja bem-vindo ao canal da prática de enfermagem sou o professor Eder Marques e hoje vou fazer um procedimento nesse paciente de gente que susto só naso gaspa então aproveita já deixa seu like não deixa de se inscrever então vamos lá gente do céu vocês ouviram esse negócio bem alto aqui no meu ouvido tomei um susto viu enfim desculpa voltando pode ser em uma pia tá despeje naquela pia e realiza a higienização daquele cilindro tá bom elimina aquelas secreções pode ser numa pia não é ideal que seja em vaso sanitário tá certo eu também tomei um susto mas enfim pessoal é isso deu pra professor oi essa essa sonda que a gente encaixa nesse nem sei qual o nome que dá esse esse cano aí maior que é da própria máquina ela é descartável usou jogou fora ou pode se utilizar em outras vezes não é descartável ela tem ela tem muito ali foi onde as secreções passaram e tudo mais ela entra em contato direto com as cavidades do paciente tanto cavidade é a cavidade nasal como a cavidade bucal entendeu o tubo então ela está altamente contaminada além você vai desprezá-la tá certo alguém mais ficou com alguma dúvida quer perguntar alguma coisa professora eu tinha visto que no hospital mesmo e antes quando o enfermeiro aspirava antes dele fazer a retirada da sonda da alteração ele abria uma ampola né de soro fisiológico pra fazer a limpeza da cânula maior ele aspirava o soro todinho pra fazer a limpeza pra não formar tipo as placas exatamente eu até falei pra vocês durante a aula que aquelas ampolinhas é aspirado pra limpar todo aquele resquício de secreção que fica nesse tubo do aspirador tá certo pode-se fazer e deve-se fazer isso pra higienizar respondendo até a pergunta da raldaica tá certo alguém mais alguma dúvida professora oi é no hospital é tem um lugar apropriado pra fazer o descarte da secreção e se tem tem um nome ou não só mesmo assim um lavatório alguma coisa lavatório banheiro pias são esses locais tá certo não existe um local assim específico pra isso né normalmente nas utências ela já tem as pias né e é utilizada pra isso pra esses descartes de algum tipo de material contaminado mesmo tá não tem nenhum local específico não tá bom tá bom obrigado professora pode falar pode falar se você agora quer conversar comigo eu passei a aula todo dia falando sozinha aí só porque eu mostrei um vídeo ficaram todos aí agitados não se empolgaram quando estavam falando professora tô brincando pessoal pode falar o professor ficou afim e aí professora e caso a gente esteja no home care o paciente começa a evoluir com o aspecto da secreção com o odor ou a gente deve comunicar à família que leve o paciente ao hospital novamente com certeza com certeza ele contraiu alguma infecção pra essa coloração da secreção da secreção modificar o odor gente são sinais logísticos então com certeza esse paciente ele já precisa iniciar um antibiótico terapia um tratamento com antibiótico tá tem que informar sempre quando haver qualquer tipo de alteração tanto no orifício como alterações nas secreções tá quando ele tá com fracoastomizado na hora de ingerir o medicamento ele vai ele consegue deglutinar pra fazer a ingestão do medicamento via oral consegue sim tanto medicação como alimentação por via oral é ideal sempre ter muito cuidado no preparo dessas alimentações não seja alimentações tão ressecadas nem alimentações tão só sólidas né com pedaços muito grandes sempre algo que facilite muito a deglutição dele até porque a nossa alimentação ela vai pelo esôfago e chega ao estômago a traqué ela fica na frente do esôfago então não impede tá bom? nada mais alguém eu oi é no caso de um paciente com é restrição assim opa de contato é isolamento de contato respiratório respiratório por gotículas a gente a gente faz a gente faz esse mesmo procedimento mesmo sabendo que a gente tem que usar essa maquininha com outros pacientes ou tem um cuidado maior não é assim é diferente tá bom o paciente que tá por isolamento de contato por algum tipo de bactéria ou então por isolamento respiratório normalmente nas unidades a enfermeira ela determina uma escolhe escolhido uma técnica que ela vai ficar exclusivamente com aquele paciente que tá em isolamento ela vai prestar todos os cuidados diários àquele paciente em isolamento e não vai manter e não vai ter não vai prestar a assistência a outros pacientes que não estão em isolamento de contato justamente pra não proliferar as bactérias os micro-organismos entendeu e mesmo que o paciente que esteja em isolamento respiratório e esteja traqueostomizado e necessite passar uma aspiração vai ser feita a aspiração com todos os cuidados utilizando todos os EPIs tá certo mas a aspiração não deixa de ser feita por ele estar em isolamento não e os materiais é só dele os materiais fica só com ele tá por exemplo gente até um simples esparadrapo que pode ser utilizado pra algum curativo que ele tenha vai ficar só com ele tá certo ou então sempre tem que ter muito cuidado por exemplo se for precisar usar alguma coisa pega antes separa antes pra ficar só com ele ou então deixa só com ele mas nunca o que vai estar com ele vai estar com os outros tá certo deu pra entender deu obrigado nada e no caso que ocorra alguma lesão por exemplo na hora da aspiração começa a vir muito sangue aí quais são os cuidados que devem ter algumas vezes pode falar que provavelmente pode eu estou dizendo que algumas vezes vem raiz de sangue mas eu estou falando que vem em grande quantidade ou seja fez uma lesão e o que a gente precisa continuar aspirando qual o cuidado que a gente tem faz é ideal que você observe onde foi que normalmente ocasiona essa lesão tá não é não é assim comum que aconteça essa hemorragia né é normal que vem alguns fios de sangue justamente por aqueles motivos que eu falei pra você que pode abrir uma lesãozinha e tudo mas caso venha a surgir uma hemorragia é ideal que você vá à emergência pra saber qual a gravidade dessa lesão entendeu o mais rápido possível pra esse paciente não sufocar tá bom aqui a Rodaica nada a Rodaica colocou canal maior cano maior Rodaica como é feita a limpeza é eu não não entendi ela colocou assim a Rodaica e o cano maior vai falar a senhora respondeu que te aspira o soro pra fazer a limpeza pra evitar as placas as placas de secreções a senhora falou nesse instante ah ótimo pronto tudo bem o Daniel colocou assim cheguei agora acabei saindo ah tudo bem tá certo infelizmente a gente acabou a primeira parte né que é essa de pacientes traqueostomizados tá Daniel infelizmente a gente acabou agora a gente vai dar um intervalinho e após o intervalo a gente vai iniciar os cuidados com o paciente que faz uso de sonda nasogástrica tá certo tudo bem pessoal pode falar é a última dúvida pode falar tipo assim eu estou fazendo a aspiração do paciente estou monitorando o oxigênio dele né ok aí até que ponto assim essa saturação me deu um alerta pra me parar pra ele se estabilizar abaixo de 89 abaixo de 89 eu já devo parar pra ver se ele se estabiliza é pra recomeçar o procedimento né exatamente tá certo tá bom mais alguma coisa eu não obrigada é pessoal infelizmente eu entendo tá eu não tenho nenhum problema em vocês entrar outros horários na aula não tenho nenhum problema não me incomodo com isso mas infelizmente vocês se prejudicam né porque nesse momento a gente já finalizou esse primeiro conteúdo mas eu vou o slide já tá postado então vocês podem acompanhar o slide e se vocês ficarem com alguma dúvida pode me procurar fiquem à vontade tá certo a senhora botou aula pra gravar não coloquei sim rapaz é que não apareceu aqui não que sempre aparece aqui o Flavio coloquei coloquei na vez passada eu esqueci mas hoje eu não esqueci então não tudo bem tô brincando então vamos lá pessoal vamos jantar aí a gente volta daqui a pouco tá bom tá bom Obrigado.